A CIDADE NO BRASIL 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 ALGO International A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ajusta Perçu E aí eu olhei pra lá e falei, a senhora falou, Que legal aí, mano. Tô na cola, tô na cola. Dá um legal aí, dá um legal, aí. Dá um legal aí. Aí, beleza. Valeu. 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 Valeu.